Mano do céu, rapaziada, hoje tem outra arma aqui, tem um celular, velho, sabe que esse horário tá funcionando? Meu Deus, olha aqui, rapaziada, eu vou nem pôr a mão nisso, mano, olha o outro tá vindo, mano, meu Deus do céu, rapaziada, deixa eu sair daqui, velho, o outro cara tá voltando, mano. Quase que ele me viu, rapaziada, deixa eu ficar aqui no carro de novo. Olha lá, o outro quase me viu, mano. Salve, rapaziada, galera, olha onde eu tô, lá naquele lugar onde tava aqueles assassinos daquela vez, galera, você lembra? Que tava com aquelas armas, rapaziada, aqui, meu carro tá aqui, ó. Galera, eu não sei por que que eu vim aqui, mas olha lá eles lá, ó. Tá sozinho, rapaziada, tem um sozinho lá, mano. Olha lá, velho. Galera, eu tenho que descobrir o que esses caras tá fazendo aqui, mano. Tá vendo? Tem um sozinho, ó, mas eu acho que tem mais lá pra baixo. Olha lá, tá dando sinal, ó. Meu Deus, velho, o que será esses caras, mano? Olha lá, galera, aquele lugar que eu escondi, ó. Olha lá, ó. O lugar que eu escondi lá onde? É um cano. Olha lá. Meu Deus, mano. Galera, se ele sair de lá, eu vou lá, mano. Eu vou rapidinho. O que que é aquele cara, mano? Os caras esquisitos, rapaziada. Uns panos na cabeça. Olha lá, ó. Tá muito esquisito, assim, olha lá ele olhando. O que que tem lá pra cima? Não tem nada, mano. Mas tá muito esquisito. Olha lá. Olha lá, ele entrou lá pra dentro, galera. Acho que é a hora de eu ir. Vou esperar ele descer. Olha lá, olha lá. Olha lá, rapaziada. Eu vou lá, mano. A minha chance é agora. Galera, ninguém quis vir aqui comigo, mano. É perigoso, mas eu... Mano, eu tenho que vir, velho. Olha lá, meu Deus. O que que será, rapaziada? Ali, galera, tem alguma coisa ali, ó. Olha lá, ele está lá, mano. Ele está ali, galera. Olha lá. Tem três hoje, rapaziada. Aquilo de era dois. Olha lá, ó. É três, mano. Aqui onde estava a AK... AK-47, o Radin. Não tá aqui mais. Mas, galera, olha aqui. Um celular e uma pistola aqui, meu Deus. Olha lá os caras. Mano do céu. Rapaziada, hoje tem outra arma aqui. Tem um celular, velho. Será que esse horário está funcionando? Meu Deus, olha aqui, rapaziada. Eu vou nem pôr a mão nisso, mano. Olha lá, o outro está vindo, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Deixa eu sair daqui, velho. O outro cara está voltando, mano. Quase que ele me viu, rapaziada. Deixa eu ficar aqui no carro de novo. Olha lá. O outro quase me viu, mano. Caramba, velho. Galera, ele está em três agora, velho. Cansei, hein. Olha lá. Ele está em três. Mas olha lá o outro voltando. Quase que ele me vê, rapaziada. Olha lá, ó. Só faltava ele ver. Olha lá, ele chamou. Ele viu que eu mexi na arma, mano. E no celular. Eles viam, rapaziada. Ai, ai, ai. Olha lá, ele pegou o celular. Pegou a arma. Olha lá, ele viu que eu mexi, mano. Se eles veem que eu estou aqui, rapaziada, eu estou lascado. Eles vão vir aqui, mano. Olha lá, mano. Ah, rapaziada. Agora eu estou entendendo. Aquele de cabeça que está com pano branco é o líder deles, ó. Olha lá. Ele está em três agora, rapaziada. E eu acho que tem mais lá para baixo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ele percebeu, rapaziada, que tem alguém que mexeu nas coisas deles. Olha lá. Ele está mandando alguém olhar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano do céu. Ali tem um que vai subir lá para cima, mano. Olha lá, rapaziada. Olha lá o outro lá, mano. Ali onde tem um menino, galera. Vou esconder aqui no meio do mar. Ali o outro. O que esses caras querem aqui? Olha lá, tem dois lá olhando. O que esses caras querem, rapaziada? Eu não estou entendendo. Galera, tem um buraco ali que tem coisa deles escondido. Certeza. Eu vou descer lá. Olha lá, rapaziada. Olha lá, que esquisito. Galera, sabe o que eu estou pensando em fazer? Eu trouxe o drone e eu acho que eu vou subir o drone e filmar esses caras escondidos. Olha lá, rapaziada. Olha lá onde eles estão indo, ó. Vai lá para você ver. Olha lá. Sabia, tem alguma coisa. Olha lá, tem mais arma deles lá. Por isso, mano. Olha lá, rapaziada. É a AK-47 que está lá com ele, ó. Olha lá, rapaziada. Agora eu entendi. Galera, esses caras estão fortemente aqui, hein. Meu Deus, mano. Deixa eu ver daqui. Rapaziada. Olha lá. Olha lá o cara está com a AK-47 aqui, olha lá, ó. Meu Deus, mano. Só faltava o cara vim aqui, velho. Olha lá, rapaziada. Ele subindo, ó. Ai, meu Deus. Olha lá, ele viu. Ele viu que eu mexi lá, rapaziada. Meu Deus, mano. Está atrás de mim, galera. Meu Deus, mano. Galera, olha o tamanho da AK que está na mão dele. Que louco, velho. Olha lá, os outros dois estão lá. Galera do céu. Meu Deus, mano. Olha lá, rapaziada. Meu Deus, mano. Galera. Você viu um buraco lá? Está cheio de arma lá, mano. Eu vou lá. Eles têm que sair de lá. Se eles saírem de lá, eu vou lá, rapaziada. Olha lá, olha lá. Galera, eu sou muito louco de vir aqui, mano. Olha lá, ele vai guardar a arma, rapaziada. Se ele guardar a arma, é a hora de eu ir. Só que eles têm que descer, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá os outros dois pulando a... A porteira? Olha lá, rapaziada. Olha lá, galera. Eles estavam a guardar a arma. Eu vou lá, mano. Olha lá, rapaziada. Que doideira, mano. O que esses caras... Galera, o que esses caras estão fazendo aqui, mano? Olha lá. Ele vai pular, ó. Pulou, rapaziada. Ele vai vazar. Ele está levando tudo, mano. Olha lá, rapaziada. Que os caras esquisitos, mano. E como é que ele subiu lá? Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Que doideira, mano. Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Não vai ter como eu ir lá, não. O que eu vou fazer? O jeito é ir embora. Tentar chamar alguém para vir aqui comigo, velho. Que esquisito, mano. Olha lá. Vou filmar só mais um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Ele pulou, ó. Desceu para baixo. Olha lá. Ele desceu, rapaziada. Galera, o que eu vou fazer, mano? Eu estava pensando em subir o drone. Eu acho que eu vou embora, mano. Vou chamar meu colega aqui, o Joe. E vamos ver, velho. Acho que ele topa vir aqui. Eu quero ver o que esses caras têm, mano. Vou vazar, rapaziada. Eu acho que ele tem, mano.